Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para jogar Bacon May Die. Bora lá, nunca jogaste jogo. Será que é fixe, será que não? Estamos a aprender como é que se controla. Nós estamos a lutar contra uma espécie de coelhos zumbis. É o que parece. Fica onde é como aquilo? Jesus! Oh, uma espada bem toque. Uma salsicha. E aí, vamos lá com uma salsicha. E aí, vamos lá. Este jogo até parece ser um bocado biciante e divertido. O problema é que é um bocado aborrecido e infantil. E aí, vamos lá. Não se por que uma atitude. Ok, agora vamos para uma camberna e agora temos que lutar contra o esqueleto. E continuamos a ter que lutar contra as coisas que explodem. Eu acho no ar melhor que uma salsicha. Por isso, vamos continuar com a salsicha. E vamos continuar a matar tudo com a salsicha. Uma galinha. Vamos lhe dar dinheiro. Ai que fixe, agora a galinha segue. Parece que a galinha me jajurra. Uma galinha me pôr com o hotel que me pôr. E aí, vamos lhe dar um box para receber um grande tabola. Descubra, nasce, até regarde o cabelo, nohunco. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh! Pô, aqui há-nos uma revolva. Sinto que ando as ninjas. Esta salsicha é perigosa, cheio de luz. Pô, queremos uma guitarra. Pô, queremos uma guitarra. Pô, queremos uma guitarra. Vamos só experimentar a revolver e vamos acabar o vídeo. Vou colocar um fato giro. Para acabar bem este vídeo. Agora estamos a lutar contra coelhos e bonecos negros. Vamos lá. 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 Tchau. Fui. Tchau. Tchau.